O Daniel Perfeito é um dos jogadores em prova no Portugal Pocker Series e vamos saber como é que lhe correram os primeiros dois níveis do torneio, bem? Mais ou menos, está na data especial, não o postos assim muito grandes, só me envolvi ali com o Tokas num bote dentro do trivete, mas depois acabei por largar no turno, mas está pacífico para já. Olha, o Tokas estava a dizer que tinha quase um golo da manager da mesa, que já conhecia aqueles jogadores todos, contigo passa-se o mesmo, tens uma mesa relativamente difícil e ainda com os jogadores com quem jogas habitualmente. Sim, mas é difícil, mas também posso dizer que os conheço quase todos, por isso já é uma vantagem. Olha, para terminar, como é que está a correr este novo patrocínio da Fantastic Pocket? Está a correr altamente, tenho que lhes agradecer a confiança que depositaram em mim e vou fazer sempre o meu melhor dos torneios ao vivo. E levar a camisola da Fantastic Pocket. Exatamente. Muito bem, fiquem por aí, acompanhem o live report do podcast.com para seguir a Fantastic Queen e também o Daniel Perfeito.